Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no segundo programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes, nossos convidados vão falar sobre juventude, educação e trabalho no Brasil. Para este debate, convidamos o professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, Galdêncio Frigoto. Do jornalista Bruno Dorigati e da assessora do projeto Juventude da ONG Ação Educativa em São Paulo, Maria Carla Corrochano. Participe você também do Salto para o Futuro. Quais são as opções dos jovens que vivem no campo, nas cidades, de diferentes condições sociais e econômicas no mercado de trabalho? Como analisar a relação entre trabalho, emprego e escolaridade do jovem brasileiro? A situação do jovem brasileiro no mercado de trabalho tem sido destaque em reportagens de jornais e revistas e também em pesquisas. Um dos estudos mais recentes foi elaborado a partir das respostas ao questionário socioeconômico que fez parte do Exame Nacional do Ensino Médio em 2003. O questionário foi respondido por 1 milhão e 300 mil estudantes. 53% dos jovens começaram a trabalhar antes dos 16 anos e têm rendimento de até dois salários mínimos. Para 22% dos entrevistados, o trabalho atrapalhou os estudos. Outro levantamento, feito pela Unesco, mostra o Índice de Desenvolvimento Juvenil e revela, por exemplo, que 80% dos jovens brasileiros trabalham, estudam ou conciliam as duas atividades. É o caso de Diogo de Souza, que faz faculdade de moda em São Paulo e trabalha como vendedor numa loja de roupas. Apesar da rotina corrida, ele vê vantagens no trabalho. Legal que você tem seu dinheiro também, entendeu? Não precisa mais ficar preocupado com seu pai, de dinheiro. Se você tem seu dinheiro, você quer gastar, você gasta. Agora, teu pai, ah, dá um dinheiro aí, não tem, não sei o que. Por isso que é bom trabalhar, entendeu? Existem ainda muitos jovens que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. São centenas, milhares deles formando filas como essa no Brasil inteiro. E na fila do emprego, todos mantêm a esperança. Espero na área administrativa. Pode ser emprego de arrancar mato no chão, catar pombo, varrer rua. Qualquer emprego para mim que pague, dê para me sustentar, está bom demais. Aí eu estou querendo arrumar um emprego de recepção, qualquer coisa que possa me facilitar. Um dos principais desafios na hora de o jovem conseguir um emprego é a falta de experiência profissional. Você vai procurar o seu primeiro emprego, todo mundo já quer um pouco de experiência, né? Sendo que você acabou de sair do colégio ou está tentando cursar uma faculdade e pagar e não consegue, você não tem oportunidade. Eu acho assim que eles podiam dar mais oportunidade, oferecer estágios para a gente, cursos para a gente se capacitar, para conseguir ter mais habilidades, conquistar, ter uma experiência já para conseguir entrar no mercado. A relação entre a escola e a qualificação profissional também chama a atenção dos jovens. Principalmente num cenário de exigências cada vez maiores. Por exemplo, estudei, fiz quatro anos de segundo grau, gastei um dinheirão, formação de professor, fiz vários cursos, informática, espanhol, e a gente procura emprego e não tem, por causa da competição. Pô, segundo grau, hoje em dia, daqui a uns tempos não vai estar valendo de nada. O ensino médio já não está sendo tão válido, entendeu? Porque a mesma pessoa que tem o ensino médio, eles ainda é abarrada, né? Chega na hora, não consegue entrar no mercado, né? Eu acho que precisa de muito mais. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje e começar perguntando ao professor Galdêncio, pedindo ao senhor que o senhor falasse um pouco sobre essa relação juventude, educação e trabalho no Brasil, a partir desses depoimentos, desse vídeo, dessa reportagem que mostramos. Boa noite. Primeiramente, eu acho que os vídeos nos mostram que o mais adequado é a gente falar juventudes. Juventude do campo, juventude da cidade, juventude da cidade com várias dimensões de acordo com a origem social. Nós poderíamos conversar a questão de gênero, questão de etnia, etc. O segundo aspecto é que a relação entre educação, emprego, educação e trabalho é uma relação mais complexa do que a gente possa imaginar. Primeiro, o próprio vídeo nos mostra que não basta ter um nível médio, porque se existem parafusos de ouro e parafusos de bronze, o mercado vai querer os parafusos de ouro. E também não basta ter um bom nível médio, porque a escola por si não cria o mercado. O que cria o mercado é a economia. E este é um ponto crucial, até de certa decepção do próprio jovem, e quando ele vê que faz o curso, até ele entende que seja um curso de boa qualidade, mas bate no muro da impossibilidade do mercado. E o que é dramático é ouvir depoimentos como o jovem diz, eu praticamente aceito qualquer coisa. Catar mato, matar pombo, enfim, eu vi nesses dias em uma entrevista a tarefa de catar piolho ou cuidar de cachorros, etc. Então, também a expectativa do jovem está baixando. E isto também vai rebater contra a desmotivação de muitos jovens para a própria frequência à escola ou para se dedicar ao estudo. Até porque está deseducado que a educação é um direito, independentemente de ter mercado ou não ter mercado. Agora, Bruno, eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Você desenvolve um trabalho ligado à mídia, né? E que você falasse um pouco dessa relação juventude, trabalho e educação, a partir desses relatos que a gente ouviu aí na reportagem. Primeiramente, boa noite. A gente trabalha com o jornal Arte Política, que foi um jornal desenvolvido por estudantes de comunicação da UERJ. No final da década de 90, eu comecei a fazer parte desse jornal em 2001, quando eu me estabeleci aqui no Rio de Janeiro. E o que a gente busca é um trabalho totalmente dependente. Ou seja, são três coordenadores nessa área editorial e a gente está sempre tratando, através de reportagens, artigos, entrevistas, de temas que são temas voltados para o jovem, mas não só também. A gente tem bastante circulação nas universidades, então a gente está buscando essas temáticas que estão inquietando os jovens também, mas que não são temas voltados especificamente para os jovens. E sobre o debate de hoje, eu gostaria de ressaltar que uma coisa que está ocorrendo hoje é a migração do emprego formal, como a gente conheceu, como nossos pais conheceram, para o trabalho. Porque trabalho, claro, que também é uma situação que está cada vez mais difícil, mas trabalho você encontra. O que você não encontra mais é o emprego formal, com os vínculos empregatícios, com as garantias que foram estabelecidas, enfim. Então, além de estar difícil de achar algum trabalho, ou no caso um emprego, eu acho que tem um ponto que dificulta mais, porque você não estabelece vínculos, você não cria, vamos dizer assim, relações profissionais mais duradouras. O que você vê é a prestação de serviços, que você recebe exatamente por um serviço prestado, e caso necessite desse tipo de serviço, ele volte a ser procurado. Isso é um tema que eu acho que está sendo, é um problema que está sendo cada vez maior, que é a falta do emprego formal. E que é um tema que certamente vamos aprofundar ele mais hoje aqui, porque ele é fundamental, crucial nessa discussão, principalmente com a juventude, que acabamos de ver a busca do seu lugar, do seu espaço. Maria Carla, por gentileza também, a sua impressão sobre o que vimos nessa reportagem, e a relação do trabalho, educação e a juventude. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de ressaltar que o vídeo mostra algo muito importante para a gente, que é, bom, os estudantes, os alunos que estão na escola, eles também trabalham. Tem uma dimensão, a dimensão do trabalho é central da gente considerar na escola e da gente considerar quando discute juventude. E eu queria enfatizar um aspecto do vídeo que diz respeito aos sentidos que o trabalho tem para esses jovens. Quer dizer, a questão do salário, ela é fundamental? Sim, grande parte dos jovens hoje começa a trabalhar porque precisa trabalhar, muitas vezes começa a trabalhar até antes da idade permitida, por lei. Mas é importante considerar também quais os outros sentidos que o próprio trabalho vai ganhando. Quer dizer, quando aquele jovem diz, bom, eu trabalho porque eu não quero pedir dinheiro para o meu pai, eu quero ter minha própria autonomia. Muitas vezes o trabalho permite a própria vivência da condição juvenil, né? Muitas vezes pode permitir ao jovem que ele continue os seus estudos, porque é a única possibilidade que ele tem de pagar um curso, né? De realização, de experiência também, de relação com colegas. Quer dizer, muitas vezes você não tem outros espaços, o espaço do trabalho pode ser um desses espaços. Então, acho que olhar para esses sentidos do trabalho é uma coisa importante, acho que a gente pode aprofundar essa conversa. Tá certo. A gente já tem uma participação, a primeira do programa de hoje é a Juracy, do Rio Grande do Norte. Oi, Juracy. Olá, Bárbara, professores, especialistas de todo o Brasil. Aqui é a professora Juracy Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvio de Bezerra, na cidade de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. Como trabalhar com os nossos jovens as questões de trabalho e educação, podendo garantir uma boa educação nas bases de conhecimento, permitindo-os analisar e compreender o mundo da natureza, humano, político, social e cultural. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada a você, Juracy. Que bom que você veio hoje também, você que participou ontem, veio hoje. E eu nem, acho que, né, não preciso repetir que amanhã eu conto com você, tá bom? Se você quiser voltar hoje também, não tem problema nenhum. Obrigada. Professor Galdêncio, acho que deu para o senhor ouvir a pergunta, aqui o som está um pouco abafado, mas eu acredito que tenha dado para escutar, né? Não, a Juracy toca num ponto crucial. Eu acho que, inclusive, para nós que atuamos como professores, é uma tarefa fundamental, uma distinção entre trabalho e emprego. Eu acho que o nível médio, sobretudo, ele tem que se preocupar para dar uma base, inclusive, do direito ao trabalho. Numa sociedade que não tem emprego, pelo menos que dê direito ao trabalho. E a outra dimensão crucial é de que o ensino básico, o ensino médio é ensino básico. Então, é um ensino que tem que dar exatamente uma articulação entre ciência, conhecimento, cultura e trabalho, mas como base, e não como adestramento. Um dos grandes problemas, talvez, no nível médio, é que o nível médio é feito hoje em cursos, na sua maior parte, supletivos ou cursos com pouquíssima base. E este é um problema, inclusive, que nos coloca, do ponto de vista, com nações, do mundo desenvolvido, numa desvantagem enorme, porque nós desenvolvemos poucos jovens que possam desenvolver depois como vocações científicas. Então, essa distinção, vale a pena aprofundá-la, e a escola básica é básica porque dá a base, e não a destra. Ok, a Maia Erlene, do Tocantins, vai fazer a pergunta agora. Oi, Maia Erlene. Olá, falo do Teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. A pergunta é do professor Pereira. Grande parte do ensino, destinado ao jovem, ao longo da história da sociedade, era voltado para o campo de trabalho. Hoje, com a criação do ensino médio, a educação perde o valor para uma grande maioria da população brasileira, uma vez que a mesma é insignificante diante de sua utilidade no preparo de mão de obra, mas sendo útil na compreensão do mundo. Pergunto, se o ensino médio está atuando só como dobradiça entre o primeiro grau e o ensino superior, qual o valor desse ensino para as classes pobres desse país que não têm acesso à universidade? Boa noite e obrigado. Maia Erlene, muito obrigada pela sua participação hoje. Conto com você ao longo de toda essa série. Obrigada. Maria Carla. Bom, eu acho que a Maia Erlene tocou numa questão que é fundamental mesmo, né? Quando ela diz, bom, qual é o sentido do ensino médio hoje, né? Quer dizer, é a ponte entre o fundamental e o ensino superior. Acho que tem uma... o ensino médio precisa, de fato, urgentemente ser ressignificado, né? Se a gente olhar a nossa Constituição, quer dizer, a educação, de maneira geral, o direito à educação, à cidadania e ao trabalho, né? Quer dizer, você... a educação, ela é importante para a cidadania e para o trabalho, não só para o trabalho, nem só para a cidadania, para as duas coisas, né? E o que acontece muito hoje é que, muitas vezes, a escola esquece, né? O ensino médio, muitas vezes, esquece que está lidando com um jovem que tem entre 15 e 18 anos, que está numa fase de pensar nessas questões da dimensão do trabalho e não aborda essa temática, né? Então, acho que como é que a gente pode pensar no ensino médio contribuindo, tanto para discutir a questão do trabalho, né? E, portanto, das perspectivas profissionais, né? E como que ele pode pensar também a questão da cidadania, quer dizer, essas duas coisas de maneira mais integrada. porque o jovem também... bom, que escolhas fazer? Essa dimensão da escolha profissional ou de como está o mercado, de saber quais são as questões, quer dizer, da dificuldade hoje do desemprego, né? Do desemprego, né? Agora, isso me preocupa um pouco, Maria Carla, e quero ouvir o professor Galdêncio também, porque durante um bom tempo o ensino médio foi para a maioria da população, principalmente as classes pobres, uma forma de ir só para o mercado. Olha, você que vai... eu estou aqui fazendo uma metáfora. Vai apertar parafuso, você faz esse ensino médio, que depois você... A elite precisa pensar, a gente põe em escolas melhores, um ensino médio melhor, porque é aquele aluno que vai para a universidade. Quem não precisa pensar, faz um ensino profissionalizante e vai lá apenas para apertar parafuso, porque você não vai precisar pensar muito na vida. Existe uma grande discussão, até que ponto esse ensino médio precisa, e realmente precisa, discutir o mercado de trabalho, mas de que maneira discutir esse trabalho, né, professor? Olha, há uma... de fato, historicamente, uma falta de identidade do nível médio, e eu acho que ele oscila entre esses dois polos. Durante o ano todo, de 2004 e parte de 2003, se discutiu... eu participei de uma discussão no Ministério da Educação, justamente para acabar com um decreto, que é o 2208, que desestruturou pouco de nível médio que existia, que fazia as duas coisas. dava a base e preparava também para o mercado do trabalho, que era o ensino médio do sistema federal de escolas técnicas, hoje centros tecnológicos de ensino superior até. E está se pensando agora, no Ministério, exatamente, há uma proposta que já foi divulgada, de um nível médio para essa população, que a Maria Helena faz a pergunta, que é pessoal de classe popular, que necessita de uma educação básica boa, porque senão não adianta. Mas também precisa ter uma introdução a alguma profissão. Então, o ensino médio integrado seria um ensino médio de quatro anos, e aí é um problema porque culturalmente é a pressa, ou então de três anos, mas com uma carga horária maior. Agora, nós temos um problema que para muitos jovens, e o vídeo mostra isto, para ele poder dedicar-se ao ensino médio com qualidade, a sociedade tem que estar disposta a pagar o custo alternativo disso, através de uma bolsa, através de uma renda mínima. Não adianta garantir só o acesso, né? Não, 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 porque senão não garante minimamente a qualidade. Tá certo. A Mônica tem perguntas, não é, Mônica? É, a Patrícia, do Teleposto Sesc 3 Rios, diz que de acordo com o boletim, existem jovens que têm trabalho precoce, de baixa qualidade de remuneração, e jovens que têm pouca escolaridade, ou estão fora da escola. Estão nessas condições por serem filhos de trabalhadores com condições de vida precárias. Ela diz que a escola não tem capacidade de gerar nem garantir emprego. Ela quer saber como fica a mudança de rumo das políticas públicas e de que forma elas contribuem para amenizar esses fatos. Eu sei que o boletim foi escrito pelo professor, mas eu queria ouvir um pouquinho. Bruno, o que você acha, a gente já começou uma discussão ontem, das políticas públicas voltadas para a juventude no Brasil, partindo dessa pergunta que a gente acabou de ouvir, o que que hoje o Brasil faz pelo seu jovem? Eu acho que as políticas públicas, do pouco que eu tenho conhecimento, elas, de repente, estão voltadas mais para essa área assistencialista, mais direta e pragmática, não se pensa em políticas a longo prazo, até porque a defasagem já é bem grande, se a gente for ver, em relação à educação da população brasileira. Então, tudo que eu tenho visto de medidas, do pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que elas são mais pragmáticas e assistencialistas. não chego a ver medidas estruturais voltadas para uma melhor qualidade desse ensino, que eu acho que seriam medidas que têm que estar sempre atreladas com a escola, utilizando o espaço físico da escola, enfim, sempre agregando com a escola, porque eu acho que a escola é um lugar onde está se concentrando, está exatamente voltado para essa melhoria social, essa melhoria cultural e intelectual dos alunos. Então, eu acho que esse tipo de... De discussão também. Exatamente. E de propostas mais estruturais, utilizando o espaço físico da escola, enfim, utilizando o tempo que o aluno não está, que ele poderia estar no espaço da escola discutindo isso. Muitas vezes a escola é o único lugar de cidadania que aquela região tem, de espaço aberto para que aquela comunidade frequente. Exatamente. É ser um centro de cidadania de uma determinada comunidade ou região, é isso que você acredita, né? É. A Maria José do Maranhão vai fazer a pergunta agora. Olá, Maria José. Olá, Bárbara. Maria José do Teleporte de Bacabal, Maranhão. O que se deve ter presenciado em milhares de jovens do campo e da cidade é que não podem continuar pagando o preço da mutilação dos seus direitos e de se vingarem por diferentes formas de violências e defeitos dos seus avós. Se fala muito de discriminação social e classe, dizem que criança não pode trabalhar, entre aspas, as pobres, pois as ricas sempre fazem comerciais de televisão, cantores, novelas, etc. Por que as pobres não podem trabalhar conforme as suas possibilidades? A pergunta é da professora Antônia, ela é professora e mãe. Obrigada, Maria José, pela sua participação, como sempre. Você, frequentadora CIDA, até amanhã, ok? Maria Carla. Bom, acho que ela colocou... Eu queria fazer uma observação, não sei se posso, em relação a... Fica à vontade, claro. Na verdade, a gente tem participado de um conjunto de debates sobre a questão das políticas públicas dirigidas a jovens e os jovens têm tentado fazer essa discussão amplamente, quer dizer, o que significa... E aí nós temos visto políticas que têm optado basicamente no campo do trabalho por dois caminhos, né? Um caminho que é de elevação da escolaridade, de garantia de uma renda, como o professor Frigoto dizia, né? Para que o jovem não ingresse no mercado de trabalho, consiga completar seus estudos, né? E tem a possibilidade de renda que garanta autonomia e a independência. E políticas, e um conjunto de políticas que também têm investido na questão da inserção no mercado de trabalho, né? Principalmente o primeiro emprego e de apoios nesse campo, né? Quer dizer, e o que os jovens têm discutido fortemente é da importância deles poderem escolher também o que querem fazer nesse campo. Quer dizer, se eu quero, aos 16 anos, e é um direito meu, eu tenho direito ao trabalho, né? Trabalhar, eu posso escolher se quero trabalhar ou como quero trabalhar. Quer dizer, de construir uma série de alternativas que possa, desde inserção no mercado formal ou em outras alternativas, como cooperativas, crédito e tudo mais. E aí, só para focar na questão da Maria José, quando ela diz por que crianças não podem trabalhar, né? Quer dizer, a gente tem que... Crianças pobres, né? Crianças pobres, né? Que ela cita ali nas classes ricas, na elite, as crianças trabalhando de uma outra forma de trabalho. Exatamente. A gente tem que imaginar que tipo de trabalho as crianças pobres realizam, né? Quer dizer, em que condições, né? As pesquisas mostram que salários baixíssimos, longas jornadas e tal, e, enfim, o trabalho é ilegal, né? No Brasil, até os 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, acho que esse direito a gente tem que... Quer dizer, das crianças e adolescentes não trabalharem, é uma luta grande, né? É muito complicado, né? Seria trabalho infantil. Exatamente. Seria trabalho de crianças. Que é proibido no país. Ok. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Brasil, século XIX. O país vivia o ciclo do café. Nesse período, a cidade de Valença, no interior do estado do Rio de Janeiro, se estabeleceu como um dos mais importantes centros produtores. E viveu o auge de sua riqueza. Período em que Valença chegou a ter a maior população negra de toda a província do Rio de Janeiro. Eram negros escravos que trabalharam para erguer a cidade e que também lutavam por liberdade. Uma luta que continua sendo vivenciada pelos jovens da comunidade. Os primeiros relatos sobre o quilombo São José da Serra são de 1830, uma época em que toda a região de Valença tinha um importante papel na economia brasileira. Que aqui era um dos grandes fazendeiros, né? Comprador de escravos, né? Então, era um dos grandes proprietários de escravos. Tinha muitos escravos, né? Hoje, mais de 170 anos depois do surgimento da comunidade, as condições de vida ainda são difíceis. Olha, a vida da comunidade é uma vida bem difícil, rapaz. A gente enfrenta vários problemas aqui na comunidade. Uma das maiores lutas dos moradores do quilombo São José da Serra é pela preservação da cultura da comunidade. E tem no jongo uma de suas principais expressões. É uma coisa muito importante que a gente acha, porque sempre teve, né? Sempre teve, a gente cresceu vendo o jongo, continuou, né? Seguindo aquilo que é pra seguir. A comunidade deposita na juventude a esperança de um futuro melhor, que pode vir através da educação. No ano passado, alguns jovens moradores do quilombo concluíram o ensino médio. Isso aí alegra muito, porque pra gente aqui na comunidade falar no segundo grau é a cursão à faculdade, né? Tanta dificuldade que a gente tem aqui na comunidade, né? E participar do ensino, que é hoje, é muito importante. A gente tem consciência disso. O desenvolvimento da comunidade se dá através do aprendizado. Aprendizado que os jovens conciliam com o trabalho nas roças da região. Foi bem difícil, né? Fiquei muito cansativo. Tivei que trabalhar, acordar cedo, trabalhar. Depois tem que ir pro colégio, volta à tarde, paramos. Como eles aqui não tem serviço, eles trabalham pra mim, pros outros vizinhos, assim poradicamente. Pego empreitada de roçada de pasto, às vezes quando é capina é por dia, tá entendendo? Porque eu também não tenho serviço pra eles o ano todo. Pra nós que já acostumamos, é coisa, né? Já acostumamos a trabalhar assim, mas é bom, né? Não, mas tem que trabalhar. Depois de um dia de trabalho na roça, os jovens moradores do Quilombo vêm para o colégio, num carro da Prefeitura de Valença. Mas em dias de chuva, como hoje, parte do trajeto de cerca de 10 quilômetros precisa ser feito a pé. No colégio, a primeira parada é no refeitório. E de acordo com o diretor, a equipe pedagógica desenvolveu uma proposta de trabalho voltada para a realidade dos alunos. A nossa proposta é, já de algum tempo, trabalhar sobre projetos, de uma maneira em que eles possam, de uma forma mais concreta, participar das atividades da escola. Um desses projetos é uma banda marcial com ares de famparro. No meu entender, fampar é transmitir felicidade pra alguém, né? Eu acho que quem tá aí vendo, posso entender que a gente só quer passar felicidade. Felicidade que também está nos sonhos e projetos de futuro de Fabiana, Daniele e Rodrigo. Bom, eu tenho o nome de estudo, né? Primeiro. Eu tenho um emprego melhor, poder ajudar com a minha comunidade. É, terminou o terceiro ano, consegui uma faculdade. Melhorar, cada vez mais. E ter um bom emprego no futuro. Vocês que são jovens, vocês têm que fazer o que por essa comunidade de vocês? Ah, tem que estudar, tentar levantar ela, ajudar, fazer as coisas. Professor Galdêncio, pra muita gente, a ideia de preservação é que eles têm que reproduzir aquilo que os seus pais, esses jovens do quilombo, fizeram. Então, continuar trabalhando na roça e pelo que a gente discute de juventude, eles têm o direito de ter outras oportunidades e ainda assim preservar as suas manifestações, o seu modo de viver na sua comunidade. Correto? Sim, eu acho que o vídeo mostra várias coisas. Um primeiro aspecto é o grau histórico de continuidade da exploração. Quer dizer, é chocante, no início do século XXI, 170 anos depois, enfim, que a gente veja a exploração pública e publicizada e tranquila. O segundo aspecto me parece importante é, sim, a realidade cultural, o mundo da experiência dessas comunidades tem que ser o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer relação cultural, educacional, etc. Me parece que a escola tem essa consciência. Agora, esses jovens, eles sonham para além. Então, o grande desafio é como não destruir as suas raízes para que até elas fecundem a cultura universal, elas têm elementos fundamentais de uma beleza extraordinária, musicalidade, valores que têm que ser apropriados universalmente. Mas eles também têm que ter o direito de outras culturas. Por isso que a escola não pode só reconhecer a cultura da comunidade. Tem que permitir que estes jovens e crianças possam ir se apropriando de outras culturas particulares, ou de outras culturas também que têm elementos de universalidade. Nós temos um viés muito grande. Normalmente, nós tomamos a cultura dominante, que é uma cultura particular, como a cultura universal. Eu acho que este é um debate que temos que avançar do ponto de vista da relação entre escola, cultura, mundo do trabalho e as próprias expectativas dos jovens, como nós vimos em relação ao mundo do trabalho, em relação à universidade. Ok. A Ciseni de Goiás já aguarda. Olá, Ciseni. Olá, boa noite. Falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Os professores têm ouvido bastante que a escola tem que atender os interesses do jovem para garantir a aprendizagem e sua permanência. Apesar disso, a escola continua muito distante do jovem. O que fazer para estreitar esse relacionamento jovem-escola? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Ciseni. Bom te ouvir. Você estava sumida aqui do nosso ao vivo aqui. Você manda sempre para cá, para a Mônica. Obrigada. Conto com você ao longo dessa série. Bruno, eu quero o seu ponto de vista em relação a esse diálogo entre escola e juventude. Bom, Ciseni, eu acho que uma das coisas, recordando do meu ensino médio, que eu achava que eu sentia bastante falta, era uma disciplina, primeiro uma disciplina de filosofia, ou que ligasse temas de filosofia, que eu tive basicamente só no terceiro ano do ensino médio e rapidamente. Eu acho que deveria ter mais algo voltado para o ensino da filosofia, que eu acho importante. Mas, além disso, uma disciplina que tratasse da realidade, enfim, que pegasse uma notícia de jornal e estivesse discutindo isso com os alunos. Porque a gente tem toda aquela teorização de biologia, de química e de física, que a gente acha muito chato porque a gente não consegue estar relacionando aquilo com a nossa vida. Então, uma disciplina, de repente poderia ser uma aula da disciplina de história, enfim, achar maneiras de estar tratando, de estar trazendo a realidade para dentro da sala de aula. Eu acho que seria isso muito importante. É, eu acho que hoje a escola já caminha um pouco para aí, Bruno, talvez não sei como, não sei de que maneira, mas o Brasil inteiro já discute que é você trabalhar de uma maneira interdisciplinar. Não falar só da história, a história, mas a história ligada com alguma coisa. Talvez seja essa a proposta que você gostaria de ver mais, né? Você sentiu falta na sua formação em nível médio, né? Maria Carla, eu sei que você quer comentar. Me dá só um minutinho porque o Valdemir de Tocantins já aguarda a gente. E aí eu passo para você, tá bom? Oi, Valdemir. Alô, boa noite. Aqui está falando o Valdemir de Souza Barros, do Teleposto Centro de Ensino Médio, professora Antonina Milhomem, Araguatista Tocantins. De acordo com o que já foi falado sobre certos tabus, em relação à juventude que a sociedade impõe para aceitar os seus valores e outros aspectos precisos, como assimilaria cultura e identidade desses jovens que chamamos excluídos de seus costumes. Comente, por favor. Boa noite e um abraço a todos. Um abraço para você também, Valdemir. Você também é novo por aqui, que bom ouvir você. E quero ouvir você mais vezes, gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto, ok? Fique à vontade para comentar, Maria Carla, a questão anterior que você também queria falar, do pessoal que ligou, você é da Ciseni, da Ciseni de Goiás. É, eu acho que a Ciseni e o Valdemir, as duas questões colocadas, elas de certa forma se complementam, uma responde a outra em alguma medida, porque a Ciseni perguntava, né, como é que eu aproximo os jovens da escola, né? Acho que uma coisa importante é você, bom, os jovens, para além da escola, eles participam, podem participar de grupos, podem ter envolvimentos, né, com movimentos culturais, eles trabalham, quer dizer, como é que a escola pode trazer essa realidade para dentro e abrir espaços de diálogo sobre essa realidade e sobre as questões que eles vivem, fora dela e dentro dela. Ela quer dizer, acho que construir canais mais efetivos de diálogo entre professores e alunos, né, porque, na verdade, trata-se também de uma relação entre gerações que são diferentes, né? E numa relação entre gerações diferentes, o conflito pode, de certa forma, aparecer, pode estar colocado. E como é que você trabalha com essa dimensão e aproxima essas culturas a partir desse diálogo? E aí, o Valdemir fala da questão da cultura e da identidade, né, o vídeo mostrou um pouco isso, quer dizer, a escola tentando fazer essa aproximação, né, particularmente em relação à questão do campo, vários movimentos, a gente comentava isso, né, tem procurado discutir que, bom, o que o jovem do campo deseja, né? Ele deseja apenas o trabalho agrícola ou ele também quer realizar outros tipos de trabalho? Como é que você pode construir essas alternativas, né? E como é que a escola pode ajudar nesse debate, né, a fomentar esse debate com a comunidade, com o poder local, quer dizer, de aproximar esses interesses juvenis, né, no campo do trabalho, no campo da cultura e a escola. Quer dizer, a escola pode... e que alternativa se constrói, né, nesse sentido, acho que é importante. Ok. A Mônica tem perguntas agora, não é, Mônica? Professor Gaudêncio, os cursistas da TV Escola de Anápolis, em Goiás, tomam como referência o texto do boletim, onde o senhor diz que o trabalho precoce de crianças e jovens e a escolaridade precária ou a ausência da mesma se correlacionam fortemente, mas uma não explica a outra e também não podem linearmente serem tomadas uma como solução da outra. Eles pedem para o senhor comentar um pouquinho sobre essa afirmação. É, esse é um aspecto extremamente importante porque eu acho que nós temos que brigar para o direito à infância e à juventude. No mundo todo está se dilatando o tempo de vida garantida. Em média, a Europa é 16 ou 18 anos. Por quê? Porque a questão do emprego, como falava o Bruno, é um problema hoje universal. Então, por que empregar precocemente jovens se os adultos não têm emprego? No Brasil nós temos um desemprego aberto, de acordo com o IBGE, 12% e com outros institutos como o CEAR, 22%. E nós temos no mercado precoce de trabalho, crianças e jovens, 5, 6 milhões de crianças. Então, o primeiro aspecto é esse. Segundo, existe um vício que entrou no Brasil e na escola pelas visões muito economicistas da escola. Não esse ângulo que a Maria Carlos estava apontando, relacionado com o mundo do trabalho mais amplo, da cultura. De culpar o próprio vítima por ser vítima. Há um economista, e esse economista com uma outra visão, que é o Beluso, da Unicamp, e pergunta Os pobres são pobres porque têm pouca educação ou têm pouca educação porque são pobres? Têm pouca educação porque são pobres. Então, nós não podemos fazer uma relação de culpar os jovens que não têm bom emprego, especialmente os jovens das classes populares, que aqui nós focalizamos mais esses jovens. Não podemos culpá-los porque eles não têm uma boa escolaridade, e mesmo aqueles que têm uma boa escolaridade, culpá-los porque não têm um bom emprego. Porque não existe uma relação linear, direta. É preciso que a sociedade crie emprego. E hoje, se a gente começar a analisar, especialmente jovens de classe média, está buscando alternativa de emprego aonde? No campo da música, da cultura, da arte, ou então pequenas cooperativas. O próprio Bruno é um testemunho disso, não como emprego, mas como alternativa de começar a exercitar no jornalismo, criando alternativas. E isso, o Estado, o poder público de alguns países está tomando consciência. Então, está criando a perspectiva de primeiro emprego mais largo, não de um ano, mas de quatro anos, cinco anos. Então, são problemas complexos. É isso que, no texto, a gente tenta sinalizar. Ok. O James, de Tocantins, já aguarda. Olá, James. Olá, Bárbara, Mônica, Elaine, especialista. Sou o professor James Aguiar Araújo, e falo do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolã, de Tocantins. Gostaria que os especialistas comentassem o seguinte questionamento. O ensino profissionalizante atua como uma espécie de ponte, ligando o jovem ao mercado de trabalho. O governo deveria expandir esses programas, através de parcerias com outras instituições e empresas, objetivando implantar um ensino médio que atue efetivamente no combate aos problemas sociais, como a questão do desemprego. Boa noite. Até mais. Obrigada, James, pela sua participação de hoje. Eu queria ouvir o Bruno, o que ele pensa sobre isso, porque eu, particularmente, tenho um grande receio, né, como eu já tinha dito, de que só as pessoas das classes pobres é que vão estudar, fazer ali o ensino médio profissionalizante para saber fazer alguma coisa, e aí não ter opção de poder fazer outra coisa, como até mesmo ir para a universidade. Por que não? O que você pensa sobre isso? É, eu acho também que é complicado a gente botar tudo no mesmo balaio, né, o ensino profissionalizante. Eu conheço escolas técnicas lá de Florianópolis, de onde eu vim, que são muito boas, amigos meus cursaram, e sobretudo na área de engenharia elétrica e mecânica, inclusive a Universidade Federal de lá também é considerada um centro de excelência. Então, esse tipo de ensino profissionalizante, segundo essa descrição de colegas meus que cursaram e depois foram para a universidade, foram ensinos que foram muito mais abertos e muito mais voltados não para essa área específica de estar criando somente um técnico, né, mas eu acredito que o ensino profissionalizante, de uma maneira geral, ele está formando esses apertadores de parafuso, né, que nem você falou, e daí eu acho que é realmente um problema, né. Já que, como dizia o professor Galdense, a gente não tem emprego para todo mundo, né, existe uma crise do emprego, não do trabalho, aliás, foi um tema que o senhor discutiu, nós tivemos juntos em um outro evento em 2001, que existiu uma crise do emprego, do emprego com carteira assinada, salariado e não do trabalho, né. E é curioso porque esse adestramento, pura e simples, não o prepara para a base da maior parte dos empregos, pelo menos os empregos formais que dão algum salário um pouco mais digno. Então, é uma ilusão querer que com um adestramento ele enfrente este mercado. A gente poderia até provocar aqui, dizendo que aquela pessoa que menos precisa do mercado de trabalho e pode ter uma base científica, técnica, até com filosofia, como dizia o Bruno, é aquele que tem mais chance no mercado do trabalho. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver isso. Quer dizer, aquele que pode ter uma base. Então, o que é ter uma qualificação? No nível médio, é ter uma base do domínio da ciência, da técnica e da sociedade para poder movimentar-se na sociedade e não um simples adestramento. A sociedade, nesse sentido, deseducou as próprias classes populares que imaginam que com um curso profissionalizante rápido para apertar parafuso, para usar a expressão do Bruno, ele vai enfrentar o mercado do trabalho. Esta é uma ilusão e que nós temos que debater com os jovens e mostrar que ele precisa de uma base mais ampla. Ok. A Márcia de Goiás já aguarda. Oi, Márcia. Boa noite. Meu nome é Márcia, sou orientadora de aprendizagem e falo do Teleposto de Goiânia. A má qualidade de políticas públicas acabam provocando a desvalorização do jovem capacitado ao mercado formal de trabalho. Isto contribui com o desinteresse do estudante pela busca do conhecimento onde se insere no mercado informal chegando a abandonar a escola. Pergunto, o sistema apresenta propostas que possam sanar ou amenizar essa problemática? Quais? Maria Carla. Você queria também comentar a questão anterior, não era isso? É, sim, não. Rapidamente, era só dizer como é que o fato de você fazer vários cursos profissionalizantes, esses cursinhos de dois, três meses, acaba, pode muitas vezes acabar destruindo a própria trajetória profissional, né? Quer dizer, você não constrói um percurso profissional de qualidade, né? Fazendo esses cursinhos aqui e acolá, que a gente muitas vezes vê acontecer, né? Tem uma aposta grande nisso. E eu acho que do campo das políticas, quer dizer, o que a gente tem hoje principalmente direcionado para, nessa perspectiva, direcionado para jovens, né? E trabalho. Tem uma grande discussão sobre a questão das políticas de trabalho para jovens, né? Acho que um grande nó dessa discussão, principalmente, é que por vezes ela se esquece do direito ao trabalho e aponta a política como saída para redução dos índices de violência. Então, acho que é uma primeira marca que eu queria enfatizar aqui, uma primeira questão que eu queria enfatizar, quer dizer, as políticas... O jovem tem direito ao trabalho, né? São direitos, não é? Ter uma política para que o jovem saia das ruas ou do ócio ou da violência. Acho que essa discussão da violência merece uma discussão à parte, mas é pensar na questão do direito ao trabalho, né? E aí tem políticas que tanto incentivam... Na cidade de São Paulo, por exemplo, tem uma das políticas que incentiva a retirada dos jovens do mundo do trabalho, né? Para que ele complete a sua escolaridade e desenvolva atividades comunitárias. Acho que essa é uma política uma política que tem se desenhado, que acho que merece discussão, né? E tem políticas de incentivo mesmo, como eu já disse, à inserção, né? No mercado formal. Acontece que muitos jovens também... Bom, não queremos só a inserção no mercado de trabalho formal. Primeiro porque sabemos que não vai haver emprego formal para todos os jovens, né? E para todos que querem entrar. Então, que outras alternativas eu posso construir? E como é que eu ouço os jovens na medida... Quando vou construir essas alternativas, né? Que eu acho que muitas vezes a política, ela acaba não tratando o jovem, desvalorizando a própria opinião do jovem nessa discussão, né? Bem de cima para baixo, né? Exatamente. A gente agora vai precisar fazer uma pausa e depois do intervalo, os nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você acompanha o segundo programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pelo professor Galdêncio. Quais são os seus destaques, professor, sobre o que debatemos aqui hoje? O meu destaque, eu gostaria de dar em relação às políticas públicas, que eu acho que foram temas que voltaram seguidamente. Primeiramente, nós temos que atacar questões estruturais. Eu acho que houve duas publicações, o mapa da pobreza e o mapa da riqueza, que mostra que o problema é muito mais grave do que a gente imagina e precisa atacá-lo. Mas nós podemos fazer, ao mesmo tempo, políticas que são políticas distributivas para garantir a jovens que estão no mercado de trabalho precocemente, que possam frequentar a escola média com qualidade a que apontamos. E, finalmente, políticas que sejam emancipatórias, a questão do primeiro emprego, por exemplo. E ali, creio que o poder público tem que ter atenção sobre hoje a indústria do estágio e a exploração do estágio, a multiplicação de estágios. Ou até a indústria do concurso, que chega a ser, muitas vezes, uma espécie de cinismo, como jovem, passando de um concurso a outro, sabendo que existem três, quatro vagas e milhares de pessoas disputando aquelas vagas. De todo modo, a questão fundamental é o direito à educação básica de qualidade e o direito ao trabalho na idade apropriada. E são desafios de curto prazo e de médio prazo e nós, educadores, formadores desses jovens, mas não só a sociedade e forma, temos a obrigação de não simplificar esse tema. Obrigada, professor. Bruno, suas considerações finais. Bom, eu acho que estaria se fazendo um bom trabalho se essas pessoas, que agora estão com o poder na mão, se voltassem para uma melhor busca do emprego, porque como fazer e como ser efetivo esse emprego que vai garantir as condições, os benefícios e o que garante as leis trabalhistas, porque a gente que acompanha as notícias geralmente sabe que tem a caminho uma reforma trabalhista que vai se mexer nessas leis, mas seria, enfim, para beneficiar novamente quem tem os patrões, enfim, quem tem o poder de controlar e para eliminar impostos, enfim, e o que a gente vê é cada vez mais o trabalho se firmando, esse trabalho sem vínculos, esse trabalho que é prestado quando ele pode ser prestado, da maneira que for necessária e sempre olhando o menor custo para a empresa que está oferecendo esse trabalho e não para o trabalhador, não para a pessoa que está sendo empregada. Acho que seria... Você ainda tem um tempinho? Hoje você tem milhares de professores te assistindo agora no Brasil inteiro. O que você diria para esses professores para melhorar essa relação, esse diálogo entre juventude e escola? Bom, eu acho que uma forma de melhorar esse diálogo seria reafirmar aquilo que eu já falei, é estar buscando trazer para a sala de aula, enfim, o que está acontecendo em volta, o que está acontecendo no mundo, na sua realidade local, sobretudo na sua realidade local, mas também tentar dar uma pincelada de coisas que acontecem hoje em dia, o mundo totalmente interligado, coisas que acontecem do outro lado já estão refletindo diretamente, rapidamente, muito mais rapidamente, na nossa vida. Então, eu acho que quanto mais se fizer essa ligação, tanto com a sua realidade local, mas também com a realidade do planeta, eu acho que o professor tende a aprender mais a atenção do aluno. Obrigada. Maria Carla, seus destaques. Ok, obrigada. Acho que uma coisa importante que o professor Gauden se frisou e que eu também gostaria de frisar, que eu acho central nesse debate, é o Brasil recuperar mesmo a trajetória de crescimento econômico e criar empregos. Eu acho que a gente, enfim, é um ponto de partida importante dessa discussão. e aí, uma coisa, uma outra que a gente destacou bastante e que os jovens falaram muito no vídeo é que o desemprego, ele existe para todos, sim, ele é geral, ele é estrutural hoje, mas ele atinge de maneira diversa diferentes grupos de trabalhadores e diferentes jovens. Então, hoje a gente tem índices de desemprego juvenil que são elevadíssimos. Então, como é que a gente vai lidar com essa questão? Reconhecer o trabalho e a educação, eu vou enfatizar de novo, como um direito dos jovens e construir alternativas no campo do trabalho e da educação que não fiquem só nas alternativas. A gente participou de um debate no Nordeste há pouco tempo em que os jovens diziam, bom, até quando vamos ser obrigados a viver desse modo alternativo? Quando é que vão ser construídas questões que não sejam só alternativas? Isso foi muito importante. Respeitar a diversidade juvenil nessa questão e a participação dos jovens dos diferentes jovens nesse processo. Acho que queria enfatizar a importância da participação dos jovens, seja nas políticas, seja no interior da escola, seja no mundo do trabalho. Acho que são essas questões. Obrigada. Bom, o segundo programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes fica por aqui. Eu quero agradecer as participações do Galdêncio Frigoto, professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Do jornalista Bruno Dorigate, e da Maria Carla Corroxano, assessora do projeto Juventude da ONG Ação Educativa em São Paulo. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre juventude e sexualidade. Até lá. Ação Educativa Amém. Amém.